Bom dia, cara, eu tô aqui no Bloxfruits, mano, quanto tempo que eu não entendo nesse game, velho, o game que eu, tipo, comecei, e aí depois eu fui indo pra outros jogos e tal, e eu acabei abandonando o Bloxfruits, tem uns motivos, eu, tipo, eu odeio, mas eu não acho que ele é bom comparado às outras coisas que eu jogo, e também porque, pô, não tem mais quase nada que tinha pra fazer, mas, bem, o jogo atualizou, e agora o Bloxfruits tem bastante coisa pra fazer, eu não sou mais level máximo, pior que dessa vez, pelo menos, eles tão lançado bastante level máximo, ao invés de, sei lá, 2.500. Eu não duvido nada que vai ser, tipo, 50 levels a mais só, mas enfim, tá vendo aqui, teve rework de muita espada, e o modelinho das frutas, quer ver? Eu não vi ainda, mas, deixa eu ver aqui, eu tenho algumas aqui. Não carregou ainda, mas, caramba, nossa, ficou, tipo, Ficou meio com rostinho em todas, assim, pô, é diferente, tá ligado? É, é diferente, deixa eu pegar ela aqui na mão, calma aí, Shadow, deixa eu ver. Vamos ver, ó, nossa, meu, pera, não carregou o modelo, ele carregou. Ah, é diferente, tá ligado? É único, tá da hora, tá da hora. Deixa eu ver uma aqui, caramba, nossa, Phoenix, que fruta é essa? Pen, fruta da dor, what the fuck, rubber, nossa, essa barreira aqui tá com uma cara de quem fumou. Nossa, flame, caramba, eu tive a flame aqui. Nossa, flame tá da horinha, hein? Enfim, mano, eu quero, nesse vídeo aqui eu estou interessado no rework das espadas, E eu tenho muita espada aqui, só que tem espada aqui em TV Hulk que eu não tenho nada, Tipo, a Midnight, eu não tenho ela mais truque aqui, Mas, eu vou pra depois, e também veio fruta nova, deixa eu ver aqui, inclusive. Deixa eu ver, continue. Rocket, what the fuck, fruta nova, eu acho. Não sei que fruta é essa, fruta do Rocket, enfim. Vamos vir aqui, nada aqui, nada aqui. Love, aqui, só onde? Ela tá em cima das... Ah, aqui. Ela é um milhão, né? Então, tipo, acho que essa daqui é um milhão e duzentos. Aí vai subindo pra, enfim. Fruta da dor, Blizzard. Mamute, nossa, o fruta do Mamute tá embaixo do Doug. Ela parece que tá BOP. E, enfim, essa... Eu, sinceramente, tava esperando o rework da Dragon e da Up. Mas, enfim, eles prometeram que ia ser nesse update, mas daí depois falaram que ia ser em outro. E eu fui atrás da Dragon meio que à toa, porque agora o cara fruta do som. Enfim. Também veio um estilo de luta novo, que é um estilo de luta lá do... É meio que um estilo de luta sanguinário. Então, eu vou tá pegando tudo isso aí em outros vídeos, tá ligado? Esse meu jogo tá largando aqui. Tipo, meu pingue. Bora logo testar a blogue aqui. Deixa eu ver o que que é isso aqui antes. Ah, códigos. Não, não. Isso aqui é pra teleportar. Aliado. Enfim, acho que não mudou nada aqui. Meu status. Shop. É, não mudou nada. Pera, tem... Game Pass nova? 3 Mythical Scrolls, 5 Legendary Scrolls. Eu tô ligado aqui... Meu Deus, os cachorros tão latindo aqui muito. Tô aqui num lugar safe aqui pra testar as espadas. Enfim. Aqui é um lugar safe. Vou começar pela Yama mesmo. Eu já... Eu já acabei testando sem querer, então, tipo assim, eu já sei como é que é, mas eu só dei um teste e vazei, tá ligado? Enfim. Vamos ver. Deixa eu ver o Z aqui. Whatever. Cara, o que é aquilo ali? Enfim, teve rework nos... Nos Sias. Cara, teve... Inclusive, mano, não tem patch de novas, que eu quero falar tudo que veio aqui. Só de uma vez, tá ligado? Eu queria falar tudo que veio. Tá adicionado... Nova Ilha, Nova... As Mythical Fruits. Novo Fight Style. A dele é nova Sword, que é aquela âncora, que quem viu o Snake Peak é uma âncora. Ah, coisa é isso aqui? Enfim, é uma âncora. E eu com certeza vou atrás. ADD Nocea Expansion, Dungeon, Ride Boss, Mini Boss, Terror Shark, Sharkman Rider, Flying Piranha... Não, não tô nem zoando, tá escrito Flying Piranha aqui. Mini Tesouro Island, ADD, Weapon Chains. Rework Katana, rework em muitas escadas. Novos barcos, verdade. Inclusive, deixa eu testar os barcos aqui. Vê do normal aqui, vamos ver se tem algum normal. Slope, Brigada, Grande Brigade. Eu não sei o que é isso, mas dos Luxury aqui, vamos ver se tem algum lobo. Tá. Guardian, eu não sei o que é o Guardian. E o resto é tudo Locked. É, com certeza é coisa. E eu tenho, tá ligado? Se você pega aqui, deixa eu ver o Guardian. Tá prela. Caralho, o Guardian, que eu não vou pegar. Pera, esse aqui não é o Pério, não, né? Não, 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 não. Volta pro barco, volta pro barco. Volta pro barco. Tá, esse aqui é o Game Pass. Ele é rapidão, mano, é isso que é louco. Se ele é muito rápido, que porra é isso? Mano, tá, parece um Extreme ali do nada. Nos barcos aqui, deixa eu ver. O barco de graça. Caramba, deu o rework nos barcos. Finalmente. Mano, deixa eu ver isso aqui. Caramba, é o barquinho de graça, velho. Mano, por favor, que deu o rework naquele barco do Ace. Que parecia uma banana split aquilo ali, velho. Deixa eu ver, é decente não. Fala, meu Deus, o barco do Ace virou uma... Uma desgão. Caramba, isso aqui, boy. Meu Deus, ah tá, isso aqui é o barco que voa, já é. Nossa, mano, o meu barco voa, rapazão, que foda. Não, não, adorei esse barco novo. Bora logo. Yama, deixa eu ver o Z. Já mandou, tipo, a pose. Vamos ver. Ou, tá, porra eu lá. Tá, mano, isso aqui tá muito bonito. Eu não tinha prestar atenção direito. Isso aqui tá muito bonito. Vamos começar da ordem de baixo pra cima. O Coatless e o... E a Katana tem a mesma coisa. Então, tipo, assim... Eu vou testar a Katana e o Coatless. Mas eu tô ligado que eu tomo rework e os dois são a mesma coisa. Só que moda aqui um é de marinha e o outro é de pirata. Enfim. Aqui, tá. Tá melhor que antigamente, pelo menos. E... E esse aqui? Assim, tá melhor que antigamente, pelo menos. É só isso que eu tenho a dizer. Eu não sei se esse daqui tomou rework. Eu acho que não. Não, não tomou. Calma aí. A Tripocatana, tô ligado que tomou. Então... Cara, meu Deus. Eu tô segurando com o nariz. Deixa eu ver o que... Wire Slash Barrage. Ah, agora vai três. Pode crer, pode crer. E o Violet Rush. Nossa. Tá muito bonito isso aqui. Caramba, cara. Tá muito da hora. Eu acho que pela primeira vez eu vou gostar de usar a Tripocatana, assim, por zoeira. Eu não sei se mudou o damage, mas... Tipo... Pô. Tá muito da hora isso aqui, velho. Enfim. Shark Song. Que é a espada lá do... Ah, eu esqueci o nome do carinha lá da Ilha dos Homem e Peixe. Não é da Ilha dos Homem e Peixe. É de Arlong Park. Ah, é do Arlong. Nossa. Enfim. Vamos ver aqui o Consecutive Slashes. Nossa. Tava carregando. Como é que tava carregando, esse é o meio cavadão. E o Execution. Nossa. Tá. Deixa eu fazer de novo aqui o Slash. Cara, eu gostei desses Slash. Meu Deus, eu não sabia que o click final dela dava uma pancada no chão. E esse aqui... O... Maneiro. Da hora, da hora, da hora. Enfim. O Arden Sword. Nem lembro de quem que é essa espada. Só sei que ela tomou Rework. E... Multi-Tard Slashes. Travou meu jogo. Legal. Nem vi o que que era. Mas... Fez esse peco. Eu acho que meu ping não tá legal. Beleza. Tornado Slash. Esse aqui ficou um turnadinho bacana. E esse aqui... Ó. É, da hora, da hora, da hora, da hora. Eu não vou dar muita importância pra fazer essas espadas aqui. É só uma... Uma olhadinha de lags, tá ligado? Enfim, esse ataque aqui. Tô falando que minha internet não tá nada bem. Water Pulse. Nossa. Ficou estranho isso que eu falei. Espero que o Google Inglês não... Não entenda. É Pulse de, tipo... Pulsar, tá ligado? Ahn... Tridente Troll. Ah, isso aqui tá bonito. Vou testar o... Esse ataque de novo X. Cara, tá zica. Gostei. Gostou o Kane. Eu não sei se sou o Kane e tomou o Rework. A internet não tá nem um pouco legal. Tá. Sou bem ruim, né? Caralho, tomou o Rework. Não sou o Kane. Eu nem sabia. Enfim. E sou o Lashes. Nunca... Eu tô ligado que ele dá um efeito de... De... É... Como é que é mesmo? De congelamento agora. Um congeladozinho. Eu acho até melhor eu testar em NPC porque... Mais da hora. Tô bem... Toma. Ó, faz um efeito de congelar, véi. Que da hora. E o Slash. O Slash tão bom. Bora pro Pipe aqui. O Pipe eu vi que tá da hora, mano. Parece que eu tô dando a merda. Pelo que eu fiquei sabendo. Vamos ver. Pipe Ignation. Nossa. Dragon Blash. Mano. Tá. O Rework do Pipe foi insano. Que o Pipe era inutilizável. Agora ele tá daoraço. Olha isso, mano. Dá burn... Mano. Mano, não, 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 não. O Pipe tomou um rework do Brabo. A Longsward eu não tenho ela completa. Então eu não vou conseguir mostrar o rework. Mas enfim. Eu tenho o Z. O Z tá da hora. Isso aqui dá alguma coisa? Algum efeito? Sei lá. Não. Mas, pô. A Longsward qualquer um. Qualquer um. Qualquer pessoa consegue ter a Longsward. Mas... Dita é a espada do Almirante. Vamos ver. Ele é um Almirante? Eu não lembro. Acho que não, né? Pera. Eu acho que é só Smoker mesmo. Nossa. Tá. Da hora. É. Da hora. Sim. Tá mais bonito. Gravit Cane. Esse sim é um Almirante. Ou não. Também. Não sei. Não assisti o One Piece. Por mal, galera. Dimensional Rasp. Rapaz. Lunar Blitz. Mano. Mano. Tá mais da hora. É a própria Gravit. Isso aqui, mano. Nossa. Eu puxo o bicho? Tá louco. Let's. Olha lá. Eu jogo ele pra cima e dou uns cortes. Tá. Esse aqui. Puxa. Mano. Tá. Tá mais da hora que a própria Frutu. Isso aqui. Contridente. Também não tenho o segundo ataque. Mas eu vi que o segundo ataque tá muito da hora, velho. Queria tanto testar o segundo ataque. Mas enfim. Eu usei aqui. Calma aí. Deixa eu testar de longe. Se não tá ligado. Deixa eu ver. Eu usei aqui. Nossa. Que lindo. Agora a gente vai analisar com um pouco mais de cautela. Saindo da Yama que eu já testei. Vamos testar. A Wando. Eu não tenho Sajin. Nem a Shisui. Então eu não vou conseguir testar elas. E muito menos não tenho a TTK. Então. Eu fico devendo essa da TTK. Mas enfim. O Z. Mano. Dá pra ver os cortezinhos. Tá ligado. A cena feita. E o Dragon Rust. Cara. Tá muito melhor isso aqui. O Z eu já achava bom. Porque o Z da Wando ele realmente é bom. Dois caras paralisados. Dá um monte de corte. Mas o X dela eu achava nojento. E agora ele tá muito bom. Olha isso. Deixa o cara meio paralisado ainda. Tuxita. Vamos pra Tuxita. Vamos ver. Vaguei legal. Deixa eu ver o Z aqui. Nossa. Isso aqui. Mano. Isso aqui tá muito mais bonito. Deixa eu ver o X. O X. É. Cara. Ele se escorte. Assim. Eu não sei se as espadas tomam buff. Ou só rework. Porque mano. Eu queria tipo assim. Fazer uma build de espada. E usar o Pyke. Isso aqui. Ele pode tá pica. Só que ele não vai dar dano. Isso que é o Tuxita. Mas eu achei muito Z. Que essa Tuxita aqui. Em Spike Trident. Eu não sei se ele tomou rework. Sinceramente. Eu não lembro. Eu tenho Alzheimer. Vamos ver o Z aqui. Não. Não sei se ele tomou rework. Mas eu não lembro desse. O traquinho no chão aqui. Viu o X. É. Eu acho que não tomou rework. Saber. Mano. Eu sei que o Saber. Caralho. O Saber. O Saber recebeu. Uma reforma do cara. Literalmente. A espada do Shanks. Ela era uma bosta. Aqui dentro do jogo. Ninguém usava. Badly Rush. Cara. Olha esse. Mano. Olha esse rework. Cara. Olha esse rework. Filha da p... Que pluslash. Mano. Olha esse rework. Mano. Olha esse rework. Par... Tá no bicho com um bagulho. Que eu nem tenho dano. Quer ver. Quer ver. Eu nem tenho dano de espada. Mas mano. Olha esse X. Cara. Mano. Cara. Se eu tenho que ver o Z de novo. Mano. Não, não, não. Olha esse foda. Caralho. Saber. Eu vou muito usar Saber. Não. Vou até ver de novo. Não. Sério. Eu tô babando o ovo da Saber. Mas velho. Cara. Merecia muito esse rework. Mano. Uma das espadas que eu mais queria ver. Rengoku. Vamos lá. Rengoku. Demon Slayer. Caralho. Eu sei que ela tem uma parada de se eu segurar o ataque ela vai mudar. Eu quero ver o Demon Slayer de novo. Demon Slayer. Mano. 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 Que pica. Que pica. Que pica. O X. Eu acho que sem segurar ele vai fazer o Z de antigamente. Só que é mais bonito. Nossa. Caralho. Mano. Olha esse fogo. Véi. Os caras parou de ser genérico. Eu acho que a Rengoku é a espada que eu mais vou usar nesse jogo. A partir de eu. Vou segurar o X até o talo. Agora. E. Toma. Não saiu. Porque minha internet é uma merda. Caralho. Mano. Mano. Sério. Eu vou matar o bicho com a Rengoku. Véi. Nem doido. Mano. Eu vou segurar o X até o talo aqui. Vamos ver. Meu Deus. Olha o range de. Mano. Dá burn. Dá burn. Paizão. Cara. Eu tô dando muito dano com a Rengoku. Eu nem tenho ponto de espada. Velho. Eu acho que a Rengoku foi bufadaça. Olha isso. Mano. Quem diz que espada não é bom pra viver. Toma. Enfim. Poli V2. Vamos ver aqui o. Poli. Nossa. Eu lembro que esse daqui era a arma que hoje eu mais usava pra PVP. Mano. Se eu só vi a cara de Poli. Hand of God. Queria que minha internet fosse um pouco melhor. Saiu o ataque na hora. Tá ligado. Hand of God. Tá da hora. Gostei desse efeito que ficou no chão. Visão elétrica. Nossa. Visão elétrica tá da hora, hein. Hand of God. Ah sim. O Poli antigamente ele também era da horinha. Só que agora tá mais da hora. Então tipo. Pô. Mano. Esse X tá muito bonito. Não. Serão. Tem que falar. Uma 1 do Poli. Eu acho que tomou Rework também. Porque. Pô. Se não tomar Rework isso aqui. É que realmente eu não sei. Vale. Vamos ver. É. Tomou. 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 Agora você faz um peidinho de nuvem ali. Que dá um daninho legal. Mano. Antigamente eu lembro que esse ataque aqui era tão podre. Que tipo. Você jogava ele e depois de uns segundos ele ia explodir. Agora é na hora. Foda. É foda. É foda. Quer ver? Vou tentar de novo. Eu taquei. Explodiu. Da hora. Lightning run. É. Sim. Tomou Reworkzinho. Não diria que ficou agrada. Tipo assim. Bom. Mas deu Rework. Midnight. Essa é uma das espadas que eu mais queria testar com Rework. Só que eu não consegui pegar a maestria nela. Mas eu quero ver pelo menos o Z. Mano. Que que foi isso? Mano. 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 Calma aí. Calma aí. Não tem ninguém. Caralho. Que zica mano. Não. Moral. Agora eu vou testar de novo. Mano. Sério. O vídeo vai ficar um pouco grande. Mas é porque eu to realmente animado pra testar as espadas. Olha isso cara. Virou a portal. O negócio. Mano. Você é louco. Espada do L.A. Eu não sei se ela tomou Rework. Eu quero que sim. Porque. Pô. Ninguém usava isso aqui. Véi. Ah. Electric. Cheb. Tomou. Tomou muito Rework isso aqui. Nossa. E o choquezinho. Nossa. Olha a mira. Mano. A mira era toda torta. Antigamente. Caralho. Vê. Nossa. Mano. Deixa um choquezinho. Eu não sei se tipo. Dá dano de choque mesmo. Não ligo. Eu não vi. Calma aí. Deixa eu testar de novo. Faz dano de choque isso aqui. Caralho. Velho. Eu queria tanto explodir minha internet. De choque. Não. Não dá dano de choque. Mas. Cara. Eu achei bonito. Mano. Achei muito bonito. Enfim. Embora Dark Dagger. Eu não acho que ela tomou Rework. É. Eu acho que não. Na verdade. Eu acho que talvez eu esteja testando ela. Mas. Vamos ver. O internet. Funciona. Por favor. É. Não. Não. Tomou Rework. Não sei. Eu vi um efeito diferente ali. Deixa eu ver o X. Acho que não. Acho que eu tô só ilusão. Tomou Rework sim. Na hora de levar o cara pra longe. Não faz essa fumaça aí. Enfim. Tem um Vander. Vamos ver a calma dele aqui. Z. Ah não. Não tomou. Essa aqui não tomou. Ok. Não. Eu já achava ela bonita mesmo. Então. O que é. O que é. Vamos ver. Buddy Sword. Eu não lembro se. Eu não sei se a espada da Big Mon tomou Rework. Vamos ver. O cara tomou. Aquilo ali foi o meu jogo carregando. Eu não sei. Vou ver o X pra ver se ele mudou. Acho que não. Acho que ele não tomou Rework. É. Não tomou. Não tomou. Deixa eu ver aqui a Bizento. Vamos ver a Bizento. Paula Dão. Nossa. Três cortezão. Sim. Um brabo. E o X. Mano. Tá. Eu não. Eu não esperava a Bizento Rework. Mano. Eu tô escutando uns barulhos meio. Meio estranho vindo daqui. Tem alguém de mamute? Tem um cara de mamute ali mano. Eu não quero spoiler. Mas eu gostei dessa espada Rework. A curse de Dual Katana. Não sei se ela tomou Rework. Ela já é bonita. Acho que nem precisa na verdade. Deixa eu ver aqui. É. Não tomou não. Estou aqui com a Rework. Porque sinceramente. Essa espada que tá muito foda. Pera um mano. Enfim. Agora que eu já vi o Rework das espadas. Eu vou mostrar o Rework da Yoro pra vocês. Pra isso eu vou ter que chamar o meu amigo aqui. Enfim. Calma aí. É. Só mostra os ataques no ar aí. Calma aí. Mostra os ataques no ar. A variante do Z. Variante do Z? Sim. Tem duas variantes. Essa. Quando você segura. Segura então. Pra mostrar a segunda variação. E o segurando é. Ah tu vai pra frente. Da hora. Da hora. Da hora. Da hora. E o Z? E o Z? O Z não. O X. O X. O X. Também tem duas variantes. A sem segurar. Ah. Sem segurar essa. Sim. Que vai devagar. Aham. E segurando. E segurando. E segurando. Você vai mais rápido. Pro que eu percebi. Tipo. Joga pra lá. Joga assim. Pra lá. Caralho. É saura aí. Aí ó. Vai muito mais rápido. O Henrique. O Henrique. Joga o X aí. Junto comigo. Segura o X aí. Segura o X. Ah. Você não tá com a Rengoku. Agora tá Caralho. Naquela régua. Aí. 3, 2, 1. E vai. Ah. Pô. Noi o Xurras. Baga. Noi o Xurras. Baga. É a própria do seu celular. Mas é isso mano. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se inscreve. Falou. Falou. E aí. Então, vamos lá. Vamos lá.